Ah, pegou no meu jab ali. Fisourinha. Ah, levador. Saiu levador. Tem dica contra isso no canal aqui. Hellsweep. Double Hellsweep. Triple Hellsweep. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje naquele ranking do caso, é que a gente tava quase Overlord, se eu não me engano. E tô gravando rápido aqui, durante o dia. Porque preciso gravar pra essa sexta, né? Que no caso é amanhã. E a live começou até... Ah, agora são 5 horas de live, né? E um problema pequeno que a causou é que não tem... Nos dias que a live era até as 5 horas, vai até as 10 também. E era um horário mais ou menos que eu tentava gravar às vezes. E eu não gravei de noite de semana, não pensei nessa parte. Mas é isso aí, espero que dê pra achar umas lutinhas aí. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like. E quando aparecer alguém, a gente volta. Espero que apareça. Vamos. Osocarnese. Vamos lá. E aí já começa uma luta de pai e filho aqui. Promotion Match. Tempo abandonado. Let's go. Lembrando, pessoal. Voltem na playlist do próximo Road 2, que é o Road 2 Mighty Ruler. Primeiro ranking roxinho. Vai ser com Armor King. Um dos meus picharos preferidos. Eu que nem menos gameplay aqui no canal. Então, pode escolher ele. Eu vou comer errado. Eu vou comer errado. Au. Au. Eu morri. Não. Eu morri. Ele vai dar o High Stense. Erick. Fuitlo. Ai. Ai. Toma. Esse Perfect Down Back 2. Pô, mano, você nem aqueceu, mano. Pode tentar fazer essas combos, hein. Ai. Eita, que combo bizarro. Abaixa, abaixa, abaixa. Deve ter matado já. Eu achei que um gozo mataria também, né? O cara meteu um, dois no meu bloco ali. E F2 interrompendo o health aí. Núria! Nice! Ei, ei, ei. É, é. Ah. K.O. O cara joga bem, mano. Hehe. Esse é safe, bro. Esse eu não é. Oh, que nice. Nice. Boa. Ah, pegou no meu jab ali. Fisorinha. Ai, levador. Sai levador. Tem dica contra isso no canal aqui. Hellsweep. Double hellsweep. Triple hellsweep. Ai. Puniu que nem o nariz, hein. Tá, e daí? Malandro. Overlord. Ah, e lembrando, pessoal, sempre faça FT2 aqui. Sempre faça FT2 no geral, mas nos vídeos é literalmente necessário para a gente ter um vídeo mais dinâmico, né? Então, é isso. Então, não se assustem se eu sair depois que perder ou ganhar duas. Não se assustem se eu sair depois que perder ou ganhar um vídeo mais dinâmico. Mais. Ei, ei. Ah, 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 ah. Nice block. Olha, tem lá um tiranão novo agora, da parte. Ah, na cara, no Kokoroto. Tenho jogado muito Dragon Ball Fighter, recentemente, direto nesse horário, quando a gente sabe que eu tenho jogado bastante. Tem muita gente. Caso latindo, que nem louco, não sei. Pena hora que eu resolvi falar. performances cria. Tchau. 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 Tchau, tchau. E aí. Ai que delícia! Eu quis eu mesmo. Eu não sabia que você ia tentar ações tensas. a gente não era nada matei meu pai minha criança completa esse foi o final da saga mishima para o próximo gg mano jogou demais e vamos para match the last day on earth último dia na terra e contra o plane e reptile o cara já tomou vacina em já virou o jacaré gg jack 7 joggernaut não vai dar ponto nenhum mas a gente pegou o overlord pelo menos estamos a um ranking de cumprir a nossa missão de ganbo samaka vai ver que ele não consegue jogar com as as mãos de jacaré dele a vou matar mano desculpa e 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 o cara quase virou com esse jogo safado o safado assim de que cada um e 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 Ah, não. Achei que seria demorado, mas temos que ser mais. Ei! Essa é a Esparta. Ah, clássica. Ei, ei, ei. Powercrush. Powercrush. Achei. Algumas vão vir. Ronda 1. Beleza. Tentou certo, mas demorou. Simplesmente faça isso. Mano, não faça isso também. Tentou certo. Tentou certo. Ah, não pegou. Magic 4. Não pegou. É... Não pegou. É... Não pegou. É... É... Não pegou. Vamos pegar. Tentou certo, mas não pegou. Round 3, Fight! Oish! Vamos mais! Ah! 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 Ó, levanta um Jack-7 com o braço, mano! Macho, man! Vamos pro próximo! E... E vamos de... Jack-7! Plane Reptile! O cara já tomou vacina, né? O cara tá... Tá só aqui, só! Bora que vamo! Do Omo The City! Então, enfim, vai ter... Vai ser o campeonato lá no... 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 Eu acho do Linge! É... O segundo da edição, se eu não me engano! Se vocês quiserem gostar em Dragon Ball, vai lá torcer por mim! E acho que eu vou jogar até... Sábado! Vai ter live sábado! Se vocês quiserem, vai lá na minha... Na minha live lá! Que tem o link na descrição! Eu acho que eu vou jogar Dragon Ball pra dar uma... Treinadinha também! Que sábado eu não fui via Random! Que sábado eu não me engano! Que sábado eu não me engano! Nossa! Não acredito que eu dropei o combo! Au! Round 3! Fazer a mão usada! Nossa! O cara deu um launcher... Eu nem sei como é que foi isso aí! Eu tinha até treinado, mas ninguém fez! Mas depois eu acabei esquecendo! Obrigado! O pessoal falando no corredor! P��도animate! Cool! Home. Awesome! HáMinhaShoA! Walter! Tudo bem! Vamos lá! HáMinhaShoA! Umendo... ... Muito bem! Ó, É isso, bate no mais quatro. A preferência é dar um Duck Jab, que aí é gostoso demais. Ei, 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 ei! Tô me afastando aqui. Bodura! Samaga! Nice, Electric! E aí, ei, ei! Ah, ah! É um Black Hole! Uh, 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 uh! Ih! Power Crush! Era FF2, mas o Niel tá de boa. Nossa, você é mais rápido que a Torz? Grabzinho! O que? Ok, né? Até dropei, ficou tão longe que pegou. Era Electric. Só o Ivo com o pai aí. Você sempre faz isso, mano. Para com isso. Bodura! 1x10 Winstreak. Boa! Ei, ei! Sai! Sai fora! Ai, dog! Eu plantei a Seed. Se ele Whiffa, só ele morre. Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Oh, Rage Drive sentado. Ih, de novo, mano. Bom, pessoal, a primeira luta deu bastante ponto. A gente acabou subindo de ranking. Mas depois, foi só esse mano aí. Mas, enfim, é... O vídeo tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou lutando contra o primeiro vacinado aí, que já virou um réptil. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se eu não quiser mais conteúdo de técnico. Toda sexta tem Ranked. E... Tá saindo do Kazooie. O próximo é o Armor King. Voltem na playlist. E é nóis. Falou! E é nóis. E é nóis.